O modo de governar deste governo golpista tem trazido a destruição do Estado brasileiro e, principalmente, a retirada dos direitos dos trabalhadores. A forma de resistência da sociedade civil organizada tem se manifestado de diversas formas, seja através do movimento Sem Terra ocupando latifúndios em terras de corruptos, seja na mobilização dos produtores rurais e caminhoneiros, que ocorre há mais de semana na esquina de TAPES, seja na maior mobilização de estudantes que ocorreu nesta semana em Porto Alegre. Nós acreditamos que o Brasil tem saída. A sociedade civil organizada acredita que o Brasil tem uma outra saída. Para isso, acompanhe a nossa entrevista de hoje com o nosso convidado especial, um milto viário da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, foi em setembro de 2015 que nós construímos a Frente Brasil Popular. Já observando as debilidades que nós, desse campo democrático e popular, enfrentávamos com a crise política, a crise econômica no Brasil, construímos uma frente que é juntando essas forças democráticas e popular para enfrentar uma reação que começamos a perceber dentro da sociedade, uma reação dos neoliberais, uma reação de setores expressivos da burguesia brasileira, do sistema financeiro, da classe média conservadora, que não concordavam, todos esses setores não concordaram com as mudanças que o Brasil começou a vivenciar nos últimos 10, 12 anos. Diante da crise que se instalou no Brasil, nós presenciamos o golpe, o golpe político que retira uma presidente legitimamente eleita, e presenciamos imediatamente posterior, e agora se agrava cada vez mais, um processo, na verdade, de retirada de direitos da população brasileira, como, por exemplo, o congelamento do orçamento público da saúde e da educação por 20 anos, assim como as mudanças na legislação trabalhista, assim como mudanças na legislação sobre a reforma agrária e a titulação das terras. Nós percebemos que nos últimos dois anos, nós, dos movimentos sociais desse campo democrático e popular, tivemos uma atuação muito defensiva, tentando defender contra o golpe, tentando defender contra a retirada dos direitos, mas nós percebemos que é necessário, nesse momento, nós também construirmos uma plataforma de reivindicações. O que nós queremos reestabelecer no Brasil e o que gostaríamos de, reestabelecendo uma nova ordem no Brasil, econômica, política, social, a gente possa avançar daquilo que conquistamos no Brasil. Então, nós estamos com dez eixos, aonde nos dez eixos nós vamos, desde a questão democrática, os direitos civis, os direitos políticos e sociais da sociedade brasileira, como, por exemplo, o direito de reunião, o direito de manifestação, que vem seriamente sendo ameaçado no nosso país, então, os direitos políticos de uma sociedade, como também os direitos econômicos e sociais dessa sociedade, e, por último, também os direitos do país, os direitos à soberania do nosso país. O nosso país está perdendo soberania, está perdendo presença internacional e está perdendo a capacidade de decisão, inclusive sobre o nosso território e as riquezas do nosso território. Por exemplo, sobre a questão do petróleo e o pré-sal, como, por exemplo, a questão da energia, e a energia hidrelétrica, principalmente no Brasil, que está todo esse processo sendo organizado para privatização, desde o ano passado, 2016, já quando o novo presidente assumiu, já iniciou esse processo. Então, resumindo, nós temos que sair de uma atitude defensiva e buscar construir, no meio da nossa militância e no meio da sociedade brasileira, um processo mais ativo. E, para ele ser ativo, ele tem que ser propositivo. O que nós queremos parar, barrar no Brasil com o retrocesso que vem vindo, mas o que nós queremos construir de sociedade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, dos direitos políticos e da soberania do nosso país. Muito obrigada, Milton Viário. E para você, que é o nosso acompanhante, telespectador, para aprofundar mais e conhecer melhor, mais profundamente, as propostas da Frente Brasil Popular, você pode acessar diretamente no site www.frentebrasilpopular.org.br. Programa Alternativas retorna no próximo sábado. Conversaremos sobre os modos de produção na agricultura. Nosso convidado especial será doutor Leonardo Melgarejo, da Associação Brasileira de Agroecologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho